E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o OneGaming Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, seu comentário E não esqueçam de compartilhar no Facebook Estou jogando com o Ford Fusion Stock Car No jogo Project Cars Vamos lá então Esse carro foi fabricado em 2016 Opa, comecei fazendo cagada aqui Opa, comecei fazendo cagada aqui E aí Opa, comecei fazendo cagada aqui Vamos lá então Estou em segundo lugar Estou tentando manter os controles aqui Para eu não sair da pista Esse carro Qualquer friada brusca Ele sai da pista Vamos lá então Partiu, segunda volta Estou jogando com a minha Logitech G27 Esse magnífico volante Que dá uma sensação muito bacana de direção Opa Opa Estou jogando Na Alemanha No circuito O nome é um pouco estranho O que é um pouco estranho O que é um pouco estranho O que é um pouco estranho É isso É isso O que é um pouco estranho O safado Ele passou Agora partiu A última volta Estou em segundo lugar O legal daquele painel Ali Quando O carro pede marchas Ele fica vermelho Aê Consegui o primeirão O que é um pouco estranho Olha Quase que eu saio Da pista O cara está colado em mim E eu vou trazer a linha de dentro Muito bem Está aí Fiquei em primeiro lugar Se inscreva no meu canal Deixe o seu like O seu comentário Isso ajuda demais Na divulgação do vídeo Valeu galera Até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Um abraço O que é um pouco estranho 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 Obrigado.